Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. O Corredor Cultural da Prefeitura de Juiz de Fora chega hoje à Zona Norte. As atividades serão realizadas no Centro de Artes e Esportes Unificados, no bairro Benfica. O destaque de hoje é o Festival do Minuto, às 4 horas da tarde. A manhã, a programação tem início às 10 horas da manhã com uma aula de Zumba, um programa de ginástica inspirado no ritmo latino. Ainda no sábado, às 3 horas da tarde, tem a Gincana Cultural. A atividade deve reunir cerca de 20 pessoas com idades a partir de 11 anos. E no domingo, brinquedos infláveis irão ocupar o Centro de Artes e Esportes Unificados, a partir das 9 horas da manhã. Até já. Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas. Para a sua obra, rapidez e qualidade para você.